Oi, tudo bem com você? Você já me conhece? Meu nome é Raqueline. Normalmente me conhecem como Raque. Eu sou a idealizadora do Escreve Nordeste, o Insta e o Facebook que eu criei com o objetivo de divulgar autores, autoras e musicistas populares do território nordestino. O objetivo central desse Instagram é falar daqueles que dão sentido ao Nordeste através dos seus escritos, através das suas músicas. É com imenso prazer que essa semana eu falei de Célio Lima, um filósofo formado pela Universidade Federal de Pernambuco que traz algumas contribuições muito importantes para a literatura do Nordeste. Cido em Bezerros, lá em Pernambuco, ele traz a sua filosofia ou como ele se intitula o filopoeta para a gente poder refletir um pouco. Aqui ele vai falar um pouquinho com a gente nesse vídeo. Hugo Osmatutada do Agreste, aqui é Célio Lima, o filopoeta, filósofo natureza, anarquista por vontade de potência e poeta de versão. Ações na descrição abaixo do vídeo, dado o recado. Convidos para nos acompanhar, é um prazer imenso dividir um pouco do que eu tenho descoberto com vocês. Não esqueça de salvar esse poste, de compartilhar com seus amigos e de nos acompanhar. Um beijo, um abraço e vem com a gente. Escreve Nordeste para vocês!